Salve galera do YouTube, eu sou o Lilo, eu sou o Vanessa DS, trazemos Western Cowboy Gunblood 2 galera, vamos embora lá hein, qual que é a nossa escolha Vanessa? Essa aí, essa garota? Vamos lá então, continue Vai lá, tem que meter fogo nesse cara hein, tem que acertar primeiro, morreu os dois, e agora? Restart, restart, vamos ver agora, segunda tentativa Você Lilo Fogo Se levantar vai, vai descarregar nele, toma, 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 toma seu lixo, que nem a Vanessa disse Vai lá De novo agora Vai lá, bang bang hein, quem acertar primeiro hein, faroeste, faroeste aqui no canal Lilo Jaume galera Toma, toma, toma Nossa, que ódio no coração hein, deitou o bichão ali, levou um balaço também, que tem energia ali em cima né, que é treinamento, a gente não pode acertar no... Ai Ah, será que eu acertar um? Não Opa Ai, minha cabeça Ai, ai Ô véi Sai Ô, que traíra, acertou na minha cabeça, ô louco Vai lá, agora vai pro... Vamos lá de novo Vai pro bang bang aí, Vanessa Tem que detonar esse cara, ó, mascarado aí Toma, Vanessa, vem Agora essa é a tiazinha Toma Nossa, descarregou no cara, porra Que ódio no coração Agora uma mina hein, aqui é o duelo, ó, parece que elas tão duelando pra ver quem vai ficar com o macho Nossa, eu tô pegando ela Ó, que é a cabeça dela Pelo jeito... Abatou ela Pelo jeito foi... Ficou pra você, Vanessa, o macho, ganhou o duelo Vamos lá galera É mais um treinamento hein Mais um treinamento Coitado véi, fica ali no treinamento ali né Ui Quem que tinha coragem de ficar assim? Uuuu Nossa Ai, assassinou eu, coitado Vanice Pistoleira Bora lá, quanto chapeludo hein Ai Porra, me acertou também Tirou meu chapéuzinho É, vou deixar o link na descrição desse jogo galera É um jogo bem leve hein Apenas 8 megas né, Vanessa É Jogo levíssimo para Android Vamo lá galera Toma, toma, toma Ai que maté Vai ser assassinada, Vanessa Coitada Que matéria galera Ai, eu vou ir lá chorar no teu... Hahahaha Esse é o mundo da morte Falou comigo? Não gracinha Falei com a puta que te pariu Vamos para a segunda tentativa né Quem que a gente vai? Esse primeiro aqui mesmo? Parece a feiticeira Apenas Paninho na boca Vamo lá Nossa, bem no zóio bicho Se levantar eu vou levantar a cabeça fora Ah Não, não, não 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 Tá brava a mulher Hahaha Hahaha Ô louco Agora chegou... Chegou a hora do treinamento aqui Garrafinha, ai Torna ali uma na cabeça Uh Não gosto nenhum Pelo menos esse Ai Nenhum cara Nenhum Arrancou meu chapéu só Saí no lucro né Que que é ótimo Ó a mina Ah Pistoleira Vai lá Nossa, levou ela na barriga, Vanessa Ah, deitou você Toma Ah, assassinou a coitada Já nem é malasso É, antes dela que você né, Vanessa É Aqui é, só sobrevive um né É Vamo lá, chapeludo Arrancar esse chapéu Nossa, só um na cabeça Nossa, só um na cabeça Estourou meu Ah Descarregar aqui né, cara Ó o ódio no coração aqui né Descontar, vai, ó Ó, ó Viu uma manobrinha na arma ali Galera, garrafinha É no meio ali ó Tem que apertar Certo Sempre quando aperta no meio é treinamento né Quase no pé do velho Ai Porra Porra Nossa, bem no coração Ficou de pé ainda, tá usando coleta acho É possível, agora vamos para o que interessa né Borrada Ó Ó Nossa, bem no coco do bicho Ó o deitadão tirando ele Ele acertou no peito, eu acho que acertei na cabeça dele De todo meio bicho Ó a mina aí ó Vamos lá a mina aí galera É ou é ela ou é você né Opa, não pode apertar antes do fire né Se não é Toma galera Bonita Toma Toma Quem é que eu deu ela fora galera Nossa É vamos ao treinamento aqui tem que acertar as pombas Ó Pomba é símbolo Nossa tomei uma Símbolo da paz né Vou dar um tiro na barriga do velho agora Ah Só para zoar Parava nisso Duelo For West Fogo, fogo Toma Nossa, bem no fogo Toma Se arrombado, toma O cara tirou a primeira, linda Oitava, hein, tá quase no final, hein Chapeludão Ó o bigodinho dele Barbinho no queixo Nossa, o cara me embolou muito Maldito, toma Quase me matou, galera É o louco, bicho Você destruiu o meu ovo É, deixa que eu pegue esse treinamento, Vanissa Pega lá, então Vanissa tá com medo de levar uma facada aqui Deixa eu prender Ui Agora você vai ter que enfrentar o final, hein Encarei o treinamento mortal ali, cara Jogando faca, né É o chapeludão, hein Mete bala, Vanissa Toma, seu arrombado Fusão Troca o zão Troca o zão Troca o zão É isso Nossa, eu tô novo É mega ver Fatality É isso aí, galera Falou Até a próxima Uhul Deixem seu like E se inscrevam no canal Fum Fum Fum